Hoje eu quero falar para vocês sete bons hábitos que devem fazer parte da rotina de todo fisioterapeuta. E o primeiro é estudar a Santíssima Trindade da fisioterapia. O que seria a Santíssima Trindade? É simples, você precisa criar o hábito de estudar anatomia, fisiologia e disfunções aplicadas a cada patologia que você está atendendo, que você tem interesse em atender. Não importa você única e exclusivamente estudar as disfunções dos seus pacientes se você não revisitar constantemente as bases de todas as disfunções, ou seja, a anatomia e a fisiologia. Não é como andar de bicicleta. Estudar anatomia tem que ser um hábito constante. São tantos detalhes de cada estrutura do nosso corpo que muitos detalhezinhos vão acabando se perdendo na nossa memória. Então você precisa revisitar constantemente o estudo da anatomia humana. E o mesmo se aplica à fisiologia. A fisiologia, por sua vez, dependendo do sistema que você está estudando, é extremamente complexa. Eu ouso a dizer que não existe uma fisiologia simples. Eu sou mestre em fisiologia e eu posso dizer isso com certeza. Mas, por exemplo, no caso da neurofisiologia, que é extremamente complexa, é importante que você revisite esse conhecimento com frequência, para que dessa forma você possa atender os seus pacientes, entendendo tudo o que está acontecendo por trás daquela disfunção. E a terceira etapa é justamente estudar a disfunção, a patologia especificamente, visitando a literatura e entendendo tudo o que há de mais novo e mais atualizado no mundo da saúde sobre cada uma dessas patologias. Um segundo bom hábito que você precisa criar na sua rotina de trabalho é de fazer evolução e preencher o prontuário dos seus pacientes. Isso é muito comum de ser deixado um pouco de lado, principalmente pelos profissionais autônomos, ou seja, que atendem pacientes a domicílio. Acaba-se ficando um pouco de lado essa questão de evoluir com frequência o paciente, de ter um prontuário bonitinho, preenchido, mas isso é extremamente importante. As evoluções dos seus pacientes são documentos oficiais que devem ser, inclusive, se possível, carimbados. São documentos que te resguardam de tudo o que você está fazendo com o seu paciente. Em casos de problemas, podem servir como um álibi, ou até mesmo como a comprovação de que você estava fazendo tudo de acordo com o que era devido para esse paciente. Além disso, são métricas que você pode utilizar para sempre comparar com a anterior e, dessa forma, dar um feedback objetivo e quantitativo para o seu paciente de como está evoluindo o programa terapêutico. Até porque, dentro das evoluções, você também acrescenta os achados de cada sessão e o resultado das escalas que você aplica para ter medidas mensuráveis e comparativas dos seus pacientes. Então, crie esse hábito, faça prontuários e evolua seus pacientes todos os dias. Saindo um pouquinho do ambiente clínico, a terceira dica, o terceiro hábito que eu acredito que precise ser respeitado por todo fisioterapeuta é o hábito de se exercitar. Não o paciente. Sim, você, fisioterapeuta, você precisa se exercitar por vários motivos. Eu vou dar dois motivos que eu acredito que são os principais. O primeiro deles é para que você mantenha a sua saúde corporal e também mental, sua saúde física e mental, na verdade. Isso porque, durante os nossos atendimentos, nós usamos muito o nosso corpo. E se nós formos relapsos com cuidado com o nosso próprio corpo, é óbvio que, com o passar do tempo, nós vamos sofrer de dores, nós vamos sofrer de disfunções pelo esforço repetitivo que nós fazemos todos os dias. E, óbvio, o exercício físico é importantíssimo também para a nossa saúde mental. O segundo motivo pelo qual eu acredito que o exercício deve ser um hábito presente na nossa vida é de que nós precisamos entender e conhecer o nosso próprio corpo. Não existe como a gente solicitar uma pré-ativação de uma determinada musculatura, como, por exemplo, das musculaturas estabilizadoras dos nossos pacientes, se nós mesmos não entendemos como elas funcionam. Como você, por exemplo, quer solicitar a contração do transverso do abdômen, por exemplo, ou do trapézio, as fibras inferiores do trapézio, se você nem mesmo sabe contrair essas musculaturas. É importante que você entenda, tenha noção corporal o suficiente para orientar os seus pacientes da maneira adequada no dia a dia. O quarto hábito que pode ser muito positivo na vida do fisioterapeuta, tanto para que ele seja mentalmente e fisicamente saudável, é aprender algo novo todos os dias, ou pelo menos com uma boa frequência. E eu digo não necessariamente relacionado à profissão. Você aprender algo novo, um hobby novo, uma atividade nova, é super importante para que você se mantenha ativo fisicamente, para que você se mantenha ativo mentalmente, e dessa forma esteja sempre exercitando mente e corpo para que você seja uma pessoa mais saudável no dia a dia de trabalho. Além disso, você se mantém motivado quando você vai aprender algo novo. É óbvio que às vezes é difícil manter essa motivação durante muito tempo, mas enquanto ela persiste, é muito interessante que você tente aprender constantemente algo novo. Nós somos seres que precisamos, somos sedentos por conhecimento. Então, aprenda um instrumento musical, faça algum esporte novo, se proponha a fazer uma atividade física nova todos os dias, faça exercícios diferentes, por exemplo, na academia, sempre com uma boa orientação, sempre com uma boa noção corporal, mas esteja sempre disposto a fazer algo de diferente no seu dia a dia, fora a profissão. Isso é importante demais para que você não vire escravo, nem um workaholic, ok? Então, tenha isso em mente, faça algo novo todos os dias. O quinto hábito que precisa fazer parte da rotina do terapeuta é organizar os materiais de atendimento com antecedência. Procure organizar no dia anterior todos os materiais que você vai utilizar durante um dia inteiro de atendimentos. Já deixa tudo organizado. Se você vai atender de carro, já deixa as coisas preparadas dentro do carro para que você não esqueça nada. Se você não vai de carro, se você usa só uma mochila, já deixa tudo preparado dentro da mochila para que você não esqueça de levar algum material importante para os seus pacientes. Separa o oxímetro, aparelho de pressão, enfim, qualquer tipo de equipamento que você for utilizar. Se for dia de avaliação, separa todos os materiais importantes para uma boa avaliação. Seu martelo de reflexos, alfinetes, agulhas, algodão, enfim, tudo o que você precisar para fazer uma boa avaliação. Já deixa tudo preparado, ok? Dessa forma, você economiza tempo e fica prevenido de não esquecer algo que vai fazer muita falta no seu dia. O sexto hábito que precisa fazer parte da rotina de um fisioterapeuta organizado é divulgar o seu trabalho. Nós estamos passando por um momento de grandes transformações na profissão. A gente sabe disso. Já temos aí os teleatendimentos sendo autorizados pelo nosso conselho desde o início da pandemia. Então, as coisas estão mudando. E hoje a presença dentro do mundo digital é muito relevante. Então, organize-se para divulgar o seu trabalho da maneira adequada dentro das mídias sociais, fora das mídias sociais, no offline, tá bom? Mas procure divulgar o seu trabalho. É importante que você crie uma autoridade tanto no mundo digital quanto fora dele para que, com o passar do tempo, você seja um profissional reconhecido, para que você tenha o seu conhecimento reconhecido, tanto pelos pacientes quanto pelos seus colegas de profissão. Então, crie o hábito de divulgar o seu trabalho. Isso é muito importante e, a longo prazo, vai fazer toda a diferença na sua vida. E, por último, mas não menos importante, o último hábito que eu acredito que você precisa ter no seu dia a dia é de descansar de maneira adequada. Não adianta a gente se matar de trabalhar, a gente se matar de estudar e não conseguir descansar. Se você não descansa, você não se torna uma pessoa produtiva. No dia seguinte, você não vai conseguir dar 100% de si para o seu trabalho, para o seu estudo. Então, por mais que a nossa rotina de trabalho, nossa rotina de estudo, ela seja sempre muito cheia, muito corrida, procure organizar o seu tempo para que você possa descansar. Se você vai dormir tarde, procure organizar seus atendimentos, o seu trabalho para que você comece um pouquinho mais tarde. Se não for possível, tente dormir um pouco mais cedo. E se você está passando por um momento onde você precisa ir dormir muito tarde e acordar muito cedo, tente criar metas para que isso seja o momento da sua vida. Não tenha como objetivo ser um workaholic que vai dormir duas da manhã e acordar às cinco para trabalhar. Isso vai ser extremamente prejudicial para a sua saúde, tanto para a sua saúde quanto para a saúde da sua família. Então, tenha isso em mente. Organize-se. Tente criar metas para que você saia desse momento de vida o quão mais rápido você puder. É óbvio que existem momentos nos quais a gente precisa dar o sangue, ter, sabe, botar suor na camisa para que a gente alcance os nossos objetivos, para que nós tenhamos projetos saindo do papel. Eu entendo perfeitamente isso. Mas quando a gente pensa no longo prazo, a gente precisa dedicar um pouquinho do nosso tempo para descansar de maneira adequada. Ok? Bom, eu sou o Gabriel Miranda. Eu sou fisioterapeuta há sete anos. Trabalho com fisioterapia neurofuncional. Sou mestre em fisiologia pela UFRJ. E eu espero que essa mensagem tenha sido valiosa para você. Eu vou te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu tenho certeza que ela também pode ajudar alguém. Ok? Um forte abraço e até a próxima.